Aí ele vem pra cá pra falar... Brogodoiense. Querido povo brodogoiense... É brogodonense. Exatamente. Meu povo de bro... brogodoiense. Capitão Herculano vai invadir a cidade. É a hora da verdade. Aqui é a igreja, onde ficou um templo mascarado, né? Escondido. Muita coisa acontece aqui nessa igreja, viu gente? O padre, eu vou te falar, é um homem que... Ele tem que pedir perdão, porque ele sabe tudo quanto é fofoca. Sabe tudo que acontece na cidade. É preciso ter a vocação, filho. Ali é o mercado, vamos dizer assim, né? A rua, o mercado, onde fica o Kikiki vendendo o Santos e o Eunildes. Eunildes! Eunildes! Vocês sabem o que é isso aqui? É o carrinho do Kikiki. Uma promoção imperdível. Tu paga um e tu leva um. Delegacia de brogodon. Ó a minha peruquinha. Pensasse que eu ia lhe esquecer. Minha Dalila. Você pra mim tá um dos maiores atores do Brasil. Osmar Prado, que... Apaixonado por Antônia. Antônia! Antônia, eu vim aqui pra mod pedir a sua mão em casamento. Sempre que eu posso, eu conheço várias cidades cenográficas, várias novelas, aqui no Projac. E é a primeira vez, gente. Até me desculpa, eu tô primeira vez com um vídeo-show. Mas olha o que que eu achei. Ó o cinema! Ó o sininho de brogodó. Estica melhor esse cartaz, homem. Por favor, ternurinha. Vocês poderiam passar dois filhos de Francisco aqui, né? Sim, o que vai passar aqui? Esse eu não vou perder de jeito nenhum. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Queria levar vocês agora pra conhecer a Vila da Cruz. Bem-vindos à Vila da Cruz. Foi aqui mesmo. Aqui que o Inácio gravou a cena do Inácio, seguindo o delegado Batoré. E ele atropelou a menina que morava na Vila da Cruz. Cuidado! Olha o que eu encontrei aqui, gente. É que essa fazenda tá ficando mais agitada que a delegacia. Seja bem-vindo ao casarão do Timotinho. Eu me sinto hoje um morador de brogodó. Né? E viajo. Todo o sertão nordestino. Montado no cavalo ali, no bando de Herculano. Então obrigado de coração, vídeo show. Amo vocês. Olha, essa cidade cenográfica é mesmo uma obra de arte, Ana. Não, não é? É instigado de medíquo. Porque ela não é muito boa. E aí...